Acompanhamos a visita do representante dos veículos de comunicação da Arquidiocese ao local onde será construída a Catedral Cristo Rei. Padre Fernando Lopes revelou seu otimismo com a execução das obras. Nós imediatamente vamos começar, nós vamos dar início agora, a campanha faz parte agora ampliando assim aos seus sócios evangelizadores, por isso é tão importante que todos nós nos associemos nessa grande obra que tenham esse valor imensurável para a nossa igreja, para Belo Horizonte, no campo turístico, cultural, social também. Segundo o Padre Fernando, a Catedral é um sonho antigo da Arquidiocese e disse acreditar que a escolha do local foi uma inspiração de Deus. Muito antes de todo esse eixo aqui vindo para Confins, a sede administrativa ser construída, a Arquidiocese já tinha adquirido esse terreno, então nós vemos assim que é toda uma perspectiva que Deus já estava apontando para nós. A igreja na região metropolitana é composta por 28 municípios e a região de Venda Nova, onde nós estamos, é considerada o coração da Arquidiocese. É também por isso que este terreno de 50 mil metros quadrados foi o escolhido para sediar a Catedral Cristo Rei e o projeto já mexe com a vida dos moradores. Dona Mirtes e seu Vander moram na região há mais de 30 anos. Assim que souberam do projeto, os dois foram conferir de perto o local e estão também ansiosos para ver o início das obras. É uma bênção, porque a gente sente realmente muito ilhado. Nós podemos até ficar ausente de tudo, mas eu acho que uma igreja aqui realmente vai ser bênçãos dos céus. Vai ser muito bom. Nós somos católicos e mais uma igreja para a gente fica muito bem. Josiane mora bem ao lado do terreno e se sente abençoada em se tornar vizinha da Catedral. Foi um presente imenso que mandou para todos nós e seria também até uma forma de estar voltando muitas pessoas para a igreja. O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A Catedral terá 50 mil metros quadrados de área construída, três pavimentos e uma praça com altar externo. O espaço permitirá a realização de missa campal e outros eventos para até 20 mil pessoas. Para a realização do projeto, Padre Fernando explica que a Arquidiocese reformulou a campanha Faço Parte e conta com o apoio dos fiéis. Faça parte você também. Imediatamente ligue para nós para que possa ser um novo sócio evangelizador, vendo assim, concretizar esse sonho de Deus, o sonho da comunidade, a construção da Catedral Cristo Rei. E aí E aí E aí